Cílulas chuvosas de psicologia econômica e psicanálise. Diversificar os seus investimentos é tudo de bom, certo? Certo. Ao diversificar com tudo, o que pode acontecer é que você vai ganhar em alguns e pode até vir a perder em outros. Mas isso também significa que você não vai perder em todos. O difícil é aguentar não ganhar o tempo todo em tudo. Some you win, some you lose.